Música Olá, o que couberto! Posso? Está a aparecer ou não? Acertei hoje os tempos todos Têm que apanhar os tempos Desculpa, tenho que repetir isto, mas está bom Posso começar, então? Claro! Estou certo! Bem-vindo! Não, isso era para a entrevista O que é que eu disse há bocado? Deixa eu dar um lado Quando quiserem! Ainda não estou em posse de entrevista Chega aqui Antes de mais, primeira pessoa que eu vou entrevistar Eu sei que estás um bocadinho chateado comigo Eu sei que há aqui um frisãozinho Não, só estás a fazer o meu trabalho Diz isto, desculpa! Nada! Estou a fazer o meu trabalho Estás aí muito bem Ninguém diria que começaste hoje Estás nervoso? Eu nervoso? Não, sou um gajo da comunicação Como é que estás nervoso? O Pedro hoje vai ter que falar em inglês Para o nosso público Não vai! Não teres público em inglês? E eu queria só que ele falasse aqui um bocadinho para a câmara em inglês É assim Para nós percebermos o nível Ok, alright Look, people I won't even speak in English Because I don't know how to You know? Um... There is... There is no English... Persons... On the audience So, I won't speak in English Ah, não vou-te a ver aqui o som Não... Não Não tá Não teve piada Tiago Pá, o homem... Notam-se muito que ele nunca fez isto Só pei Look, se que é tal que estou só de inglês? Tiago, eu estou aí a trabalhar. Estava a trabalhar, estava a trabalhar. Toda a gente sabe que tu, na plug, estás como técnico de ser. Mas toda a gente sabe também que tu técnico de ser na plug. Explica lá para as pessoas o que é que tu fazes mesmo. Eu estou... Está o... Está o... Está o... Entrevistas. Bandas. Está o computador e eu... Foi. Ok. Ok. Sou eu que faço, sou eu que faço, sou eu que faço. Ah, estou que faço. Era só para perceberem. Pronto, primeiras perguntas. Enoque, o que é que estás à espera? Hoje, o que é que tu queres fazer? O que é que tu pretendes correr num artista, Enoque? Boa tarde. Pai, eu não sei se são tantos piados que eu faço. Enoque, o teu concerto ontem no Melsoeste correu bem? Correu. Melhor dizer que estava à espera. O que é que achas do teu irmão, o Gabriel? Não o conheço. Ah, ok. Pronto, era só isto. Olha aí, olha aí, olha aí que vem lá o patrão. Olha aí que vem lá o patrão. Oh, Bernardo, desculpa lá. Já entrevistámos o Enoque. Mas eu quero ver onde é que está o Gabriel. Está ali. Queres ir entrevistar? Vai-me entrevistar tu o Gabriel. Pessoal, viram ali atrás do Enoque. Agora estou aqui com o Gabriel. Eu avisei, eu avisei. O Gabriel é nosso colaborador. Pai, é um gajo muito simpático. O que é que ele faz na polícia? Desculpa lá. Ah, não muito. Ok, não muito. Na verdade, não muito. Eu sou social. Sou simplesmente social. É social. A minha presença faz tudo isto. O que é que achas do teu irmão, o Enoque? O Enoque é um gajo extremamente talentoso. É fora de série. Eu um dia quero ser como ele. Ok. O que é que achas de andares em estrada com o teu irmão? Tendo em conta que eu vi na tua rede social... Enoque, agora estamos a entrevistar o Gabriel. Não, com licença, Enoque. Desculpa. Que elogiaste muito o teu irmão. É um orgulho. Estás com ele em palco. E sem músculos. Ele é tudo o que eu sempre sonhei. Não tenho outra palavra. Temos aqui a nossa chefe de palco. Ela agora está a física simpática, mas ela é mesmo lixada connosco desde de manhã. Sou um pequeno monstro. Desde de manhã aqui ao vídeo. Eu não gosto de trabalhar comigo. Acho chato. Ela não é de chefe de palco. Ela é a diretora das atividades em cima do estrado que nós temos ali. Olá Joana, tudo bem? Olá. Joana acho que vai ser a primeira e a última vez que vai ser vista. Aqui deste lado da câmara. Porque ela anda sempre com esta. Que ainda por cima é muito maior. É assim. Sabemos todos que és a melhor do patrão. Cunha! Pronto. O que é que pretendes daqui e tal? Tirar algum dinheiro? Ou o patrão? Sempre. Sempre. Essa é a ideia geral. Obrigada. Pronto. No fundo ajudar o que for preciso e apoiar o projeto. Aí eu fui a única que falou sério. Pronto. Acabou. Vai acabar assim. Olha, vocês estão a gastar a bateria. Adoro. Tenta. Eu nunca sei se você gostou de sair de d прic promising. Eu nunca sei.